A educação é sempre pauta recorrente na Câmara Municipal. Durante sessão ordinária, diretora de um colégio da cidade recebeu uma merecida homenagem. Na 72ª sessão ordinária realizada na Câmara Municipal, uma moção de reconhecimento foi proposta pela vereadora Cristiane Selegato e aprovada pelos demais parlamentares, para o Colégio Manassés, pelos relevantes serviços prestados na área da educação em nosso município. A moção foi recebida pela diretora e mantenedora Cláudia Fraga, que era designer de interiores e na época atuava como diretora da Academia Paulista de Artes, o que não correspondia ao plano de Deus para a sua vida. Na verdade eu tinha outra profissão, eu era designer de interiores e segundo um sonho que Deus me deu, foi aberto o Colégio Manassés, porque eu precisava cuidar de vidas, de crianças e de famílias, e é isso que a gente faz lá. O Colégio Manassés é uma instituição educacional que desenvolve um projeto pedagógico centrado em princípios e valores, priorizando a formação integral dos alunos. Seu compromisso reside na educação baseada em princípios, buscando transmitir aos alunos valores fundamentais para a vida, família, respeito, solidariedade, amor e honestidade. Nós precisamos amar essas vidinhas, porque tem muitas crianças com algumas síndromes, então nós acolhemos essas crianças, muitas escolas não querem ter este trabalho, infelizmente, e nós acolhemos com amor essas crianças, então esse também é um diferencial, nós não segregamos pessoas, nós acolhemos. Para a vereadora Cristiane Selegato, é muito importante nós valorizarmos os educadores da nossa cidade. É muito importante valorizar todo profissional de educação, ela é uma mantenedora, é uma diretora, e não é fácil sobreviver com uma escola particular no Brasil, que muitas vezes é um país que não valoriza muito a educação das nossas crianças. E há 12 anos eles têm feito um trabalho diferenciado, de cuidado, daquilo que eu acredito também, com princípios, com valores, trazendo a família, trazendo bases cristãs, para que possam criar seres humanos melhores. Então nada mais, são 12 anos, passou por uma pandemia também, atravessou já tantas dificuldades e eles se mantêm firme. Então para mim eu acho admirável, valoroso, e ela é uma mulher extraordinária, valorosa, competente, dinâmica. Então quando você entra no colégio, você fica assim, meu Deus, é que minha filha já se formou, né? Senão eu estudaria lá.